11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligue e participe, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 991-53-79-59, 11 e 41 agora. Olha só gente, ontem à noite foi encerrada a campanha de prevenção ao câncer de útero, porque a pessoa começa a falar pensando em outra coisa, né? O câncer de mama e colo uterino que foram tão fortemente combatidos durante todo esse mês de outubro, que ganha o nome de Outubro Rosa justamente por causa desse empenho que tem das autoridades de saúde e do poder público em ajudar e prevenir cânceres que aparecem nas mulheres. Acabando Outubro Rosa, daqui a pouco vem Novembro Azul, mas vamos ver como é que foi esse encerramento desse mês que foi tão voltado à saúde da mulher. Cerca de mil pessoas estiveram presentes. É destaque que a gente traz para você aqui na tela. Elas dançaram. Sorriso estampado no rosto e muita alegria era o que se via. Durante todo este mês é comemorado o mês da prevenção do câncer de mama e colo uterino. E ontem, na Ponta Negra, na Zona Oeste da capital, foi o encerramento da campanha Outubro Rosa. Cada vez mais a sociedade amazonense mostra o quanto está comprometida com essa causa, né? O quanto nós despertamos aí o interesse da sociedade civil organizada, mesmo dos grupos de mulheres, do meio empresarial, cada vez mais empresas nos procurando para realizarmos palestras ou para virem fazer parte conosco. Cerca de mil pessoas participaram do encerramento da campanha de prevenção ao câncer de mama e o colo uterino, pontubro rosa. E por aqui foram muitas vitoriosas. A Madalena tinha um cisto nos seios. Ele se desenvolveu, ela também se cuidou, fez a remoção do nódulo e também está curada. Se eu não tivesse tirado o seio dentro de três meses, eu poderia ter morrido. É o caso da dona Célia, que descobriu o câncer depois de um tombo que levou. Eu descobri quando tinha 48 anos, né, que eu bati o seio, mas eu pensando que fosse do baque, aí o médico falou que eu já tinha um câncer no seio. Fiz a quimioterapia, depois fiz a rádio, aí depois que foi operar para tirar. E hoje a senhora está curada? Estou curada. Olha só, gente, faz muito tempo que o câncer deixou de ser uma doença fatal, em 100% dos casos, e uma doença sem tratamento e sem cura. É muito importante que as mulheres tenham esse cuidado durante todo o ano, porque o câncer de colo de útero, o câncer de útero, o câncer de mama, qualquer tipo de câncer que acomete a pessoa, se ele for diagnosticado com antecedência, enquanto ele ainda é pequeno, tem chance de cura de 90%, 80%. E isso é um número muito alto para quem recebe um diagnóstico como esse. Então é extremamente importante que nós nos cuidemos. Converse com o seu ginecologista, conversa com o seu clínico geral, quem já tem aí, já está sendo acompanhado pelo geriatra, conversa com ele, pede exames. O médico, ele tem que ser seu amigo, e principalmente tem que ter essa humildade, de dizer, olha, tá bom, a gente nunca te passou ali uma, a gente nunca te passou uma ultrassonografia de, uma ultrassonografia ali das glândulas linfáticas, conversa com ele, doutor, faz um check-up, pede uma ultrassonografia de abdômen total. É importante ter esse diálogo, porque tem câncer que ele é muito silencioso e não dá para ser descoberto com tanta antecedência. Então é importante que você tenha esse cuidado. Olha só, são 11 horas e 44 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá! 11-44-3307-39-51-3307-39-52, eu tenho dica para dar para você, que você sabe que essa semana é uma semana especial, a gente está aqui no nosso video-all e eu já gravei as dicas bem cedinho para você. Dá uma olhada aí! Não existe milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai resolver os probleminhas de quilinhos a mais, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo, eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo, eu estou realizada e isso é graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 46 minutos. Olha, eu não sei porque tu botou essa música. Por que, sei lá, que tu botaste essa música, hein? Gisele, cara, tu olha, eu vou te falar, olha. É mais ou menos isso. Vem cá, Jorge. Vem pra cá. Festival Peruique. Peruique, acertei? Acertou, Peruique. Peruique. É a quarta vez que o Ministério do Peru, não é isso? Ministério de Turismo e Comércio Exterior. Ministério do Turismo e Comércio Exterior do Peru promove esse festival aqui em Manaus. Que show, que legal, né? E o Jorge está aqui para justamente conversar sobre isso. Na semana passada, a Marquilze Pereira foi lá num restaurante que está tendo uma amostra do que é a culinária peruana. Nós mostramos aqui no nosso jornal, no sábado, você que acompanhou o jornal, nós mostramos o que é essa amostra de comida peruana, que eu adoro. Cebiche é peruano, não é? Cebiche é peruano. Adoro. Pergunte de mim qual é o meu prato predileto nessa vida. Pergunta. Marcinha linda, qual é o seu prato predileto nessa vida? Cebiche. Não, ainda fala com sotaque. Jo, abro com sotaque. Mejor ainda. Como é que vai ser esse evento? Me conta aí o evento, Jorge. Sim, muito obrigado por esse espaço, né? Agradeço muito. Parabéns ao programa maravilhoso. E estamos aqui para expor o nosso trabalho dentro da cultura peruana. O Ministério de Turismo e Comércio Exterior Peruano já tem, durante quatro anos, difundindo, promocionando tanto o turismo peruano como a gastronomia peruana. A gastronomia peruana tem conquistado muito o mundo inteiro. O Peru investe nisso, o governo peruano trabalha para que isso seja possível. E, graças a Deus, temos um produto maravilhoso. Eu acho que Deus, a natureza, nos premiou muito nisso, uma geografia e uma história de produtos que ajudaram para que a culinária peruana seja isso agora, hoje, no mundo inteiro. O diretor também perguntou se chichorano é peruano. Chicharrão. 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 Chicharrão são pratos fritos, empanados e fritos de diferentes tipos de carnes. Então, nós no restaurante temos de pescado, peixes, também pode ser de frango. E um bem conhecido que a gente come muito no café da manhã é o chicharrão de porco. Lombo saltado. Lombo saltado é uma delícia, mas também não fomos nesse horário falar disso. Lombo saltado é uma delícia. Eu tento falar, meu marido fala espanhol melhor do que eu. Meu pai morou na Venezuela, então de vez em quando a gente conversa espanhol assim, mas eu enrolo mais no que não sei o que. Eu fico falando em português, marco soltar, que é de peruano, entendeu? Eu já é o contrário, eu tento falar. Você já consegue falar, né? Não, não, não muito bem. É um restaurante que a Marquilze fez do Banzeiro, se eu não me engano, né? O Banzeiro que está recebendo. Sim, nós estamos em frente ao restaurante Banzeiro, né? O nosso vizinho, grande vizinho, fantástico, e do lado da Pizza Besa. Então, nós somos vizinhos de vocês também. Estamos aqui na Rua Teresina, 103, bairro Nossa Senhora das Graças. Estamos iniciando hoje o Peru Week, que é aquele evento que o Ministério do Turismo aqui no Brasil, representado lá no São Paulo, pela Miragro Suxoa, que nos visitou há algum tempo aqui, promove. E iremos até o dia 10 de novembro. Então, são praticamente duas semanas. Rishikalsa. 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 Significa comida entre amigos. Mas lá é só comida peruana ou só vai ter agora esse... Só comida peruana. Então, eu vou poder encontrar Cebiche o ano inteiro lá. Sempre, sempre Cebiche. É muito importante, sabe? Já temos, estamos preparando um cardápio novo. Uma delícia. Eu sou muito suspeito para falar. Primeiro peruano, segundo dono restaurante, mas tem que visitar. Gente, eu não sei explicar o que é Cebiche da minha vida. Olha, eu vou atrás de gente que vende Cebiche. Tem o Blue Moon, desculpa, eu vou falar. Tem o Blue Moon, que era lá na Estrada do Turismo. Eu saía de lá de casa para ir lá na Estrada do Turismo. Mira Flores, que fica lá no Parque das Laranjeiras. Também corria lá, fazia o Robson ir lá atrás para poder comprar Cebiche. Imagina eu, peruano. Eu só vou catando Cebiche para tudo. Está aqui do lado. Sabe o que? Sabe por que eu adorei? Porque é bem aqui do lado. Eu vou sair daqui e já vou comer lá hoje. Eu vou almoçar lá. Diz de novo no restaurante, está na frente para contar. O restaurante Richi Causa. Nós temos dois telefones de contato que devem estar aparecendo na tela. De Marilene e o Rames, que são nossos gerentes e nossas encarregadas das reservas e dos eventos. E estamos à disposição. Estamos para recebê-los com o maior carinho. A nossa cultura peruana está aí para que vocês se degustem e deliciem-se. O telefone. Eu estou rindo porque o Ivan está me esculhambando aqui no meu ouvido. Deixa para lá. O telefone está aqui na tela. É 99418. É isso, diretor? Diz aí para mim. Tu sabe o que tem o telefone de cabeça aí, Jorge? Nós temos aí. Os telefones. Aí. 99416-3237. 99416-3237. Isso. Ele falou 99416. Corrige aí, maninho. Está 18. Eu, está vendo? Presta atenção, Marreque. 99416-3237. Ele está correto. Ele está correto. Ele está correto. É 16 ou 18? É 18. Acho que eu não estava enxergando direito. Jorge, desse jeito, tu não me ajuda. É 18. E ele estava brigando comigo. Você não está errando o telefone do cara, porque o telefone é o REC. 99418-3237. 99418-3237. O melhor C-Bit. O melhor C-Bit da cidade agora você vai comprar no RIT? Calça. RIT Calça. RIT Calça. Que fica aqui do lado, aqui da TV. Vamos lá. Ele vai botar o telefone de novo aí. Está correto? Isso, está correto. 99418-3237. 99418-3237. 23? Sim. É 23, 37? Do jeito que estava no início, perfeito. Aqui está quanto? 99418-3237. Está certo? 23, 37. Ai, Jorge, meu filho. Eu vou lá, vou comer o C-Bit, vou postar nas minhas redes sociais, então eu vou gravar um vídeo para voltar aqui no programa. Vai ser isso. E vou ter que pagar para todo mundo. Faz a música? É. A Bélia é especialista em prato, em comida. É, eu não estou ouvindo muito bem. La Cucaracha, La Cucaracha. Essa é mais mexicana. É mexicana. Esse é peruano, viu? Esse é peruano. Até que enfim, meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa certa nesse programa. É o operador de áudio. Dádio, faz de novo o convite, Jorge, por favor. Convidamos, então, para todo mundo visitar nosso restaurante. O Richi Calça, na Rua Teresina, 103, bairro Nossa Senhora das Graças. Estamos com um menu especial pelo Peru Week 2016. Esse menu... Vocês podem solicitar esse menu quando vocês chegarem no restaurante. Desde o dia de hoje, 27 de outubro, até o dia 10 de novembro. Esta semana também serve para promocionar o turismo. Portanto, temos várias empresas parceiras com pacotes especiais de turismo em todo o Brasil para visitarem o nosso país, Peru. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai com essas imagens para o intervalo. Nós voltamos à Orita. Muito obrigada. Muitas graças. Eu que agradeço. Muitas graças a você. Muitíssimas graças. E eu vou colocar o meu Cebit. Vou fazer foto, vou fazer vídeo, porque eu vou corrigir isso tudo que eu fiz aqui nesse programa hoje. Estão me dizendo aqui que o operador de áudio só acertou essa música porque você deu a música para ele, não foi isso? Não, mas os meninos foram muito legais. A gente coordenou muito bem. É, tá bom. Deixa estar. Com essas imagens desses pratos deliciosos, maravilhosos, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Obrigada, Jorge. E aí